Maelson Show, Maelson Show, o Moral de Guaribas Piauí Mãe 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 Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Iê, iê, iê Murilo Alves Murilo Alves Olha, tô beijando a boca lembrando da sua Agora toda noite tudo pela rua Procurando um novo amor Sofrendo largado, coração doendo Lágrima caindo e o copo enchendo Respeito e sofrimento Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber, eu vou beber Lembrando de você Yeah, yeah, yeah Murilo A, V, V New Team Gravações Fone 74998049612 M 742 M 842 M 844 M 9 unbelievers